É só eu ser o afim do amor Eu a ter sem saber que era só pra você A via de ser pra você, a via de ser pra você Se não era mais uma dor, se não não seria o amor Aquele que a gente ouveu, o amor que chegou pra dar O que me deu pra você, o amor que chegou pra dar O que me deu é você que é feita de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você era bonita demais Seu mesmo velho é sem saber Eu sempre fui sentir você Você sempre foi só de mim E eu sempre fui sentir você Você que é feita de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você, que é um medo de morrer Se a mente puder se saber Você não foi sorte Você, você sempre foi a sorte de mim Você não foi a sorte de você Você sempre foi a sorte de mim Você foi a sorte de você Você sempre foi a sorte de mim Você sempre foi a sorte de mim